Em apenas 5 anos tu te perguntas how Uma vida que eu levo as vezes nem eu consigo acreditar Na banda recebem props por causa do desigual Abençoada caminho de platina mas isso eles não querem pôr nas lãs Tô a viver os meus sonhos o King abriu umas portas Eu e toda a minha equipa somos monstruos a sol E hoje elas querem o abençoado como futuro porque sabem que ele é dope boy Checa sou bem no top black tão viciados na nossa música e é o excelente dope boy Lembras dos tempos em que duvidavas de mim, do monstro e dos meus Checa só o meu salário agora equivale a 5 mínimos teus Eu e uma negra na porta do hotel a mostrar os putos que papel é só papel Mas não confundas porque foi o nosso boss que nos deu Tá a mesma vida o hustle já desde o amo que eu faço Tu sabes nega be going hot E a gente percebe esses negros a trabalho após trabalho fica difícil acompanhar Checa só o sué do nego, a vibe do nego Checa só a bitch do nego e a lei do nego Os negros niggas weep Weep e kill em I be whippin' e whippin' com os meus niggas na cozinha Para mostrar o mundo como é que se whippin' e whippin' e cookin' naquela droga Cois vocês consomem e ontem não convinha I see you niggas hating all bitches love e elas não disfarçam quando a gente passa Mas isso nem sequer é pela cabeça nos passa A gente pega a massa, desarruma e bosta Essa é a razão pela qual tu tá agitado em casa Going broke, bowie, dão o que? Só vou voltar pelo meado no volante se tiver um L e no S Enquanto disso o tiro no bens do meu niggas Na parte de trás 5 bandidas disseram que eram todas crescidas Mas eu e o monstro levamos uma brincar escondidas Ainda assim vão dizer que os meus niggas não apostam em mim Quando nem sequer sabem os planos Um deles é fazer com que o niggas de 21 anos seja o mais caro desse ano Vindo de raça Da mesma vida o raça, eu já deixo o amo que eu faço Tu sabes, nem cabecão E a gente percebe esses niggas, atrapalha após trabalho Fica difícil acompanhar Checa só o swag do niggas, a vibe do niggas Checa só o bitch do niggas E a lei quando tu e os teus estão parados a dormir Eu e os meus niggas, we kill it, we kill it Niggas ao meu lado Estão todos preparados O resto do game está parado Mesmo as niggas, we fly We kill it, we kill it 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 We kill it, we kill it